E aí pessoal, tudo jóia? Eu sou o Gabriel Romero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E eu gravei esse vídeo aqui às pressas porque vocês estavam me pedindo muito nos comentários para trazer o que há de novo nessa mais nova atualização do WhatsApp do iPhone para o Android e como que atualiza essa versão. E eu tenho uma péssima notícia para vocês aqui no início do vídeo, que é assim, o desenvolvedor mudou a assinatura do aplicativo e por ele ter mudado a assinatura do aplicativo você vai ter que desinstalar o seu WhatsApp e instalar a versão mais recente porque não está dando para atualizar por cima. Geralmente esse WhatsApp dá para atualizar por cima, mas por ter mudado essa assinatura do aplicativo até mesmo para otimizar os bugs e tudo mais, porque a versão anterior ficou um pouco bugada depois de um tempo vocês sabem disso. Então tudo isso foi em prol de melhorias, né? Mas eu vou te ensinar como é que faz essa desinstalação sem perder as conversas é só seguir o passo a passo, mas tem que prestar muita atenção no vídeo e não pode avançar, tá bom? A única coisa que eu te peço é para que você deixe muito like nesse vídeo se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Olha só, eu vou começar primeiro falando sobre as novidades do WhatsApp e depois eu vou explicar para vocês como que faz a atualização. Então se você quiser saber só como faz a atualização, avança para esse tempo aqui do vídeo, tá bom? Qualquer coisa eu vou deixar também um menuzinho com o tempo marcando certinho. Então pessoal, para a gente começar a falar sobre as novidades dessa versão quando você toca nesse lapisinho aqui de cima você pode alternar entre o modo claro e o modo escuro aqui clicando nesse rolinho aqui, tá vendo? Outra coisa que dá para fazer aqui é iniciar uma nova conversa mandar mensagem para algum número que não esteja na sua agenda então você digita aqui um número qualquer e você pode conversar com a pessoa sem que ela esteja na sua agenda. Outras coisinhas aqui esse recurso do olhinho é para você colocar senha no seu WhatsApp esse daqui é para corrigir o bug do atraso de mensagem caso esteja tendo algum atrasozinho de mensagem você quer para colocar em modo avião, ocultar o status visto respostas automáticas então todo mundo que te mandar mensagem já vai lançar uma resposta automática é muito legal essa funçãozinha aqui. Uma outra novidade desse WhatsApp é porque quando você está conversando com alguém e sabe quando tem algum amigo curioso atrás de você querendo saber com quem você está conversando e tudo mais e você quer mais privacidade? Pois é. Agora quando você toca e segura aqui na foto de perfil de alguém vou tocar e segurar aqui ele some o nome da pessoa com quem você está conversando a mesma coisa com grupos do WhatsApp isso também funciona e aí você pode conversar com a pessoa e ninguém vai saber quem é porque vai sumir a foto e o nome mas relaxa que isso daqui não vai sumir para sempre não se você voltar aqui ele já volta ao normal, entendeu? E agora eu quero passar para vocês algumas configurações fundamentais para esse WhatsApp principalmente para você não ficar com aquelas mensagenzinhas falando, ah, fulano está online fulano trocou a foto de perfil porque eu acho isso um saco e nem todo mundo gosta, né? Mas enfim, você vem aqui nas configurações aí você vai vir aqui em preferências MB e aí agora você vai vir em Other Settings, tá vendo? Agora você vai vir até o finalzão da página tá vendo? Vem até o final da página aí já apareceu aqui, ó Total Online Alterar a foto de perfil Você será notificado quando algum contato mudar a foto do perfil acho que ninguém quer ser notificado disso, né? Então eu vou desabilitar mas se você quiser também pode deixar habilitado Estado do torrado essa tradição está bem ao pé da letra, né? Mas enfim Você será notificado quando um contato ver o seu status eu também não quero que isso aconteça isso daqui, ó desativar toast de contato online é aquela notificação que fica falando fulano está online fulano entrou estilo MSN, pois é eu não gosto disso mas se você gostar você pode deixar isso aqui desmarcado se você deixar essa opção marcada ele não vai aparecer a notificação dizendo que as pessoas estão online mas se você deixar desativado ele vai ficar aparecendo então esse aqui é opcional eu vou deixar o meu desse jeito porque eu não gosto dessas notificações toda hora e aqui nessa tela nós também temos outras configurações para fazer mas eu vou vir aqui, ó tela inicial e botão FAB para desativar de novo o toast de contatos online por isso aqui não ficar enchendo o meu saco sinceramente é algo que me irrita então eu vou desabilitar vou voltar aqui temos outras opções aqui principalmente na parte de privacidade e segurança onde você pode congelar o seu visto por último aquela tagzinha dizendo que a mensagem foi encaminhada escolher quem pode te ligar antes de deletar mensagens então as pessoas que ficarem apagando as mensagens do WhatsApp você vai ver mesmo assim e dentre outras coisas que eu vou deixar vocês darem uma lida porque acho que todo mundo já conhece essas opções aqui e de fato esse daqui é um dos melhores WhatsApps iguais ao do iPhone porque dá para ver que é perfeito o design é perfeito tudo, gente eu vou até colocar um iPhone do lado aqui para vocês verem é muito perfeito então pessoal agora eu vou ensinar como é que a galera que já usava esse WhatsApp atualizar ele de forma limpa porque a gente vai ter que desinstalar o aplicativo e instalar a versão mais recente e aí para você não perder as conversas eu preciso que você faça esse tutorial direitinho, tá? primeiro de tudo você vai abrir aqui o seu MB WhatsApp aí se o seu aparecer essa mensagem você clica aqui em cancelar agora você vem aqui em configurações e depois vem em conversas aí aqui na parte de conversas você... se por algum acaso aparecer aqui para você backup do Google Drive você coloca nunca, tá? mas como eu já estou usando o Fold ele já não tem isso então melhor ainda então eu vou selecionar aqui backup de conversas vou fazer o backup e pronto ele já fez o backup agora que ele já fez o backup eu quero mostrar aqui para vocês de que eu só tenho uma mensagem na verdade é uma mensagem de teste, né? que eu mesmo mandei para mim de outro WhatsApp que eu tenho mas enfim agora que eu fiz esse backup eu vou minimizar vou abrir aqui o meu gerenciador vou vir aqui no armazenamento do meu telefone, tá? para a gente ter acesso às pastas do celular e eu vou procurar a pasta do MB WhatsApp tá vendo que tem aqui algumas faixinhas escrito backup, database, mídia pois é se o seu não aparecer nada aqui tenta procurar nessas outras faixinhas aqui, ó geralmente pode aparecer aqui em WhatsApp ou então às vezes pode aparecer aqui em Android, mídia e WhatsApp só que o meu como não tem nada nessas então eu sei que não são elas que eu vou usar, né? o meu as que eu uso pelo menos o WhatsApp que eu uso aparece aqui, ó MB WhatsApp e como é o único que tem conteúdo o que eu vou fazer? vou tocar e segurar nesse aqui que tem conteúdo mas só lembrando caso se eu tenha conteúdo nessas de baixo ou naquela outra pasta você copia que tem conteúdo dentro, tá? vou selecionar aqui minha pasta do MB WhatsApp vou selecionar aqui, ó copiar para ou mover para tanto faz mas enfim eu vou selecionar aqui copiar e eu vou copiar aqui deixa eu ver pra minha pasta de download vou selecionar aqui a pasta de download e vou copiar pra cá aí a minha pasta do MB WhatsApp que tava aqui foi pra pasta de download e o que que é essa pasta? essa pasta contém todo o meu backup do WhatsApp inclusive backup de conversa e tudo mais então ele moveu dessa tela principal pra pasta de download porque caso aconteça qualquer coisa vou ter o meu backup aqui mas beleza agora que eu movi pra pasta de download o que que eu vou fazer? eu vou minimizar e vou excluir o meu WhatsApp vou excluir ele aqui apagar e vou excluir prontinho excluir agora sim eu vou instalar a versão mais recente do MB WhatsApp e essa é a parte onde você vai fazer o download do WhatsApp né da versão mais recente no caso o meu acabou de baixar aqui vou abrir e vou instalar prontinho agora eu vou abrir ele uma vez e vou dar essa permissãozinha aqui vou dar um ok e vou botar para permitir aplicativos dessa fonte agora eu vou voltar não avança nada tá? só minimiza tudo vou colocar o atalho aqui pra ficar melhor mas enfim eu vou tocar e segurar aqui no aplicativo e vou clicar aqui em informações tá vendo? que apareceu um izinho agora eu vou vir aqui em permissões do aplicativo e eu vou dar as permissões pra ele né pra acessar a minha câmera durante o uso do app e o restante tudinho tá? contatos pra ele ler os contatos agora que eu já dei todas as permissões é só minimizar aqui aí a gente vai abrir o nosso fold iOS a primeira vez e vai clicar aqui em concordar e continuar tá? agora você não vai fazer nada você vai minimizar ele de novo e vai vir aqui no gerenciador de arquivos vamos voltar aqui para o armazenamento do telefone pois é agora que eu abri isso daqui eu vou vir aqui na pasta download que era onde a gente tinha salvado a pasta do MB WhatsApp tá vendo? então eu vou abrir essa pasta MB WhatsApp e vou selecionar essa pasta backup databases e mídia e vou clicar em copiar eu posso copiar ou então mover tá? mas eu vou copiar para copiar para e eu vou colar aqui nessa pasta do MB WhatsApp do armazenamento interno vou copiar para cá se pedir para substituir eu boto para substituir substituir esse arquivo fazer isso para todos os conflitos prontinho eu consegui mover aqui todas as pastas só por garantia eu vou mover essas pastas aqui para para as pastinhas que tem falando sobre o WhatsApp também tá? então eu vou selecionar aqui de novo vou clicar em copiar para e vou mover para essa pastinha aqui do WhatsApp aqui embaixo tá? tudo isso está no armazenamento interno tá gente? vou mover aqui para o para o WhatsApp vou copiar para cá e também vou selecionar ela aqui de novo essas três pastinhas backup, database e mídia copiar para Android mídia e com .mb WhatsApp eu abro essa pasta e copio isso aqui para cá também então o que eu fiz gente? eu colei essas pastinhas backup, databases e tudo mais aqui nessa pasta de Android mídia e com .mb WhatsApp colei aqui colei aqui também na parte do armazenamento interno lá embaixo nessa pasta do WhatsApp colei ela aqui também e também colei ela aqui em .mb WhatsApp então eu colei em três lugares para ter certeza de que o backup vai funcionar então vou minimizar agora vou até fechar o aplicativo aqui do .mb e vou abrir ele de novo concordar e continuar vou botar meu número já volto prontinho galera acabei de digitar meu número isso daqui você você não precisa apertar esse botão não aperta a gente só avança mesmo seu código de verificação é então eu tive que pedir para a mulher me ligar mas já apareceu aqui a mensagem para restaurar o meu backup foi há três minutos atrás e é só clicar em restaurar gente não tem mistério agora ele está aqui iniciando vamos aguardar vou dar um avançar colocar o meu nome aguardar mais um pouquinho na parte do Google Drive na parte do Google Drive é só clicar em nunca e aqui você pode dar um ok aqui ele está perguntando qual o tema que eu quero usar vou botar o tema escuro vou cancelar isso aqui e prontinho gente ele restaurou a conversa que eu tinha da versão antiga do WhatsApp não perdi nada então é um procedimento que parece um pouco complicado mas se você fizer o passo a passo que eu te passei aqui nesse vídeo não vai ter erro tá bom? pois é pessoal o processo para atualizar foi um pouquinho burocrático mas das próximas vezes vai ser só instalar por cima pelo menos eu espero né mas tudo isso foi em prol de melhorias eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixa muito like se inscreva no canal e vou ficando por aqui gente um mega beijão para vocês e até a próxima tchau tchau